Os objetivos deste módulo são alcançar um entendimento sobre o conceito de evidência que utilizaremos ao longo deste curso e qual o seu papel nos processos de formulação e implementação de políticas de saúde. Conhecer aspectos gerais do processo de formulação de políticas informadas por evidências. Estas são as três questões que nortearão a nossa jornada neste módulo. Antes de mais nada, é preciso discutir o que entendemos por evidência. A evidência está relacionada a fatos utilizados para apoiar conclusões. Por sua vez, um fato é algo conhecido, seja por experiência ou por observação. Portanto, a evidência pode ser utilizada para apoiar uma conclusão, mas não é o mesmo que uma conclusão. Algumas implicações desta definição operacional de evidência são A opinião de especialistas é mais do que apenas evidência. Nem toda evidência é igualmente convincente. Sempre realizamos de forma implícita ou explicitamente julgamentos acerca da confiança que podemos depositar nos diferentes tipos de evidência. O mais importante é ser transparente a respeito dos critérios que utilizamos para julgar se devemos ou não confiar em diferentes tipos de evidência. Como foi mencionado anteriormente, a opinião de especialistas é mais do que apenas evidência, dado que combina fatos, avaliação ou julgamento de tais fatos e conclusões. Referidas conclusões podem estar imbuídas de valores, preferências e de outros aspectos próprios e individuais de cada especialista. Portanto, nem sempre se deve colocar a opinião de especialistas no topo da hierarquia de evidência, mas se deve identificar quais fatos servem de base às mencionadas opiniões. Quanto à confiança que, implícita ou explicitamente, podemos depositar nos diferentes tipos de evidência, destaca-se a importância de ser transparente a respeito dos critérios utilizados para realizar este juízo de valor. Por exemplo, a confiabilidade da evidência dos efeitos de uma intervenção deve se basear em critérios como qual a classe de observações está sendo utilizada, qual a qualidade com que essas observações foram registradas, se são registradas consistentemente, se são relevantes com relação ao efeito que se busca observar, quantas são e quão forte é a associação entre a intervenção e o efeito observado. As avaliações sobre a confiança que se deve depositar nos diferentes tipos de evidência devem ser realizadas de maneira sistemática e explícita, a fim de proteger de erros, resolver desacordos, facilitar uma avaliação crítica do julgamento feito e comunicar de forma mais transparente a informação coletada. Uma vez definido o conceito de evidência que utilizaremos no nosso curso, chegamos à pergunta sobre o papel da evidência no processo de formulação das políticas. O papel da evidência é informar e não determinar o processo de tomada de decisão. Muito embora a evidência seja essencial a esse processo, pode não ser suficiente, uma vez que inúmeros outros fatores influenciam a tomada de decisão tanto na formulação quanto na implementação de políticas de saúde. De todo modo, é necessário realizar uma série de juízos a respeito das evidências neste processo, como, por exemplo, juízos relacionados à confiabilidade da evidência, ou seja, qual a qualidade da evidência a ser utilizada. Também é preciso julgar a evidência quanto à sua aplicabilidade. E, por fim, julgamentos relacionados ao balanço entre efeitos desejados e indesejados da intervenção. O papel da evidência, tanto global como é o caso das revisões sistemáticas, como local, no processo de formulação de políticas, é representado pela figura apresentada em um dos artigos de leitura obrigatória deste módulo. Por outro lado, a evidência também pode desempenhar papéis com diferentes propósitos, como, por exemplo, pode apoiar a inserção de problemas na agenda governamental. Também pode ajudar a pensar de uma forma diferente sobre os problemas e possíveis soluções de enfrentamento. A evidência também pode ser útil para resolver problemas muito específicos. E, por fim, a evidência também pode servir para justificar uma decisão já tomada, muitas vezes por razões muito diversas daquela apontada pelos resultados de pesquisa. Finalmente, nossa terceira questão deste módulo. O que queremos dizer com política informada por evidência? Esta é uma aproximação à tomada de decisão em políticas de saúde que visa promover as decisões informadas pela melhor evidência disponível e se caracteriza pelo fato de que o acesso e avaliação da evidência como insumo deste processo é sistemático e transparente. É sistemático para garantir que a evidência mais relevante foi identificada, avaliada e adaptada de forma compatível com o contexto. É transparente para que outras pessoas possam examinar quais foram as evidências utilizadas para informar a decisão e quais os julgamentos tomados sobre confiança, aplicabilidade e equilíbrio entre os efeitos desejados e indesejados que foram considerados sobre esta evidência. Este processo de formulação de políticas informadas por evidências pode ser subdividido em algumas etapas que são mostradas neste slide. Esta divisão é apresentada de modo ilustrativo e não necessariamente se dá de forma sequencial. No entanto, nos oferece um mapa das etapas que podem ser necessárias para promover o processo de políticas informadas por evidências em um contexto específico. Assim, o apoio à tomada de decisão informada por evidências científicas inclui aspectos relacionados com a capacitação e treinamento inicial dentro das organizações, assim como o diagnóstico da situação atual no que se refere ao uso da evidência, a identificação das necessidades e a busca e avaliação da evidência compreende aspectos mais específicos de treinamento que serão abordados nos módulos seguintes deste curso. Finalmente, a aplicação da evidência às decisões implica um papel mais ativo dos diferentes atores através da realização de atividades que promovam o uso da evidência, como, por exemplo, os diálogos deliberativos que serão discutidos no módulo 9. Mostrar o processo desta maneira também nos permite identificar problemas habituais no processo de formulação de políticas e como eles podem ser mapeados nas soluções que a formulação de políticas informadas por evidências pode potencialmente oferecer. Dentro deste processo, uma área a qual estaremos continuamente fazendo alusão está relacionada à identificação das necessidades de evidência e como podemos usar a evidência para definir um problema relevante, caracterizar opções para abordar ou enfrentar este problema, considerar diferentes aspectos da implementação destas opções. Estaremos repetidamente voltando a este esquema. Aqui, apresentamos alguns recursos que podem ser úteis para os interessados na formulação de políticas informadas por evidências. O satélite norueguês do grupo EPOC, Effective Practice and Organization of Care, da colaboração Cochrane, reuniu em sua página da web uma série de recursos úteis que incluem artigos científicos, revisões sistemáticas, produtos derivados das revisões sistemáticas e outros que iremos detalhar e utilizar nos diversos módulos deste curso. Um dos recursos de especial relevância para este curso são as ferramentas e suporte que incluem 18 artigos relacionados com cada uma das etapas do processo de formulação de políticas informadas por evidências mostradas previamente em forma de diagrama. Cada diagrama constitui um material de leitura básico e obrigatório para todos os módulos e ao qual recorreremos frequentemente ao longo do curso. Existem também versões em inglês e espanhol como livro em formato PDF e também como artigos individuais traduzidos diretamente para o português. Finalmente, especialmente para o que será abordado nos módulos 7 e 9, as guias do projeto SHARE Supporting the Use of Research Evidence in Africa para a preparação e uso de sínteses de evidência para políticas são outro recurso indispensável que permite ver em detalhe o processo de elaboração deste tipo de documento, assim como seu uso no contexto da organização de diálogos deliberativos. Lamentavelmente, por hora, somente está disponível em inglês no endereço web mencionado neste slide. .